olá a gente bem vindo ao canal enigma do oriente eu sou igor e o nosso tema de hoje é vou conseguir o que eu quero vamos ver se você vai conseguir seu objetivo aí mentalize vou fazer dois montinhos não tinha um monte em dois lembrando que é uma tiragem com várias energias tá então se não combinar com você você marca uma consulta particular com a sua energia caiu garanto 100% acerto entendeu lembrando que aqui no nosso canal todos os dias sobem vídeo de simpatias todos os dias tem nós temos o jogo do notinho pra você escolher pra sempre você tem uma ajuda por isso eu peço que você compartilhe o link se inscreva no canal deus e joinha entendeu nossa página no facebook enigma do oriente no instagram enigma do oriente e aqui no youtube enigma do oriente também entendeu gente então vamos lá faça sua escolha não tinha um ou montinho número 2 se você vai conseguir o seu objetivo o que você mais quer no momento tá bom vamos lá se você vai conseguir o seu objetivo montinho e montinho número 2 e deixe seu joinha e deu seu like gente é muito importante para o canal montinho e montinho 2 faça sua escolha mentaliza seu objetivo vamos ver se você vai conseguir o tão sonhado o objetivo que você está querendo tanto aí tá bom bom o vídeo não ficar longo quem escolheu montinho número 1 se você vai conseguir o seu objetivo bom gente aqui no montinho número 1 uma grande movimentação se for relacionado a amor você vai conseguir o amor da pessoa que você tanto quer se for no lado financeiro movimentação dinheiro entrando você fazendo uma parceria que vai trazer bons frutos para você realmente você vai conseguir se for abertura de um comércio de um trabalho você vai conseguir tá você vai conseguir esse dinheiro através de uma sociedade uma parceria alguém vai emprestar alguma coisa vai acontecer para você realizar esse objetivo aí se for no lado do amor a pessoa que você quer ela vai se movimentar até você porque tem amor tem carinho tem desejo aqui sai você no jogo muito positivo para quem escolheu o montinho número 1 é um sim absoluto para o seu objetivo você vai conseguir o que você quer e o montinho número 2 bom montinho número 2 fala o seguinte o que você quer está no seu caminho e os seus caminhos estão totalmente aberto para isso você é capaz sim de conseguir o que você quer estar no seu caminho já está vindo para você tá aqui não fala se é amor você está no seu caminho se é na vida financeira está no seu caminho se é uma outra coisa uma melhora de saúde está tudo muito positivo também tá então os dois mundinhos dar o positivo né é o desejo uma boa páscoa pra todo mundo que as pessoas tenham mais consciência que devemos ajudar o próximo e tentar viver cada vez melhor esse é o canal alígma do oriente deu seu joinha compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal boa páscoa gente